Meu Deus, olha isso que aconteceu. Tudo se passou na estrada 230, aí nas imediações da parede do Tio Show. Um caminhão de produtos alimentares, mais propriamente arroz, se envolveu em um acidente com outra viatura por volta das 5 horas. E nesse mesmo acidente, levou a vida de 4 pessoas e deixou 16 feridos. E como se já não bastasse, após esse trágico acidente, o caminhão ficou avaliado no determinado local. A população, quando notaram que o caminhão que estava avaliado estava com sacos de arroz, simplesmente tiveram a brilhante ideia de invadir o caminhão e levar todos os sacos de arroz. E vocês já devem ter imaginado na confusão que isso deu. Muitos e muitas que estavam no local começaram a filmar o momento e presenciaram uma situação muito triste e impressionante de se ver. Porque nesse mesmo vídeo, pais de família, jovens, entre outros de quase todas as idades que estavam de passagem, começaram a entrar lá, cada um levava seu saco de arroz. Até aqueles que estavam na paragem à espera do autocarro, se envolveram nisso. Esse vem, para, puxa o seu saco de arroz e leva. O outro também, quando vem, para, puxa o saco de arroz dele e leva. Então aquilo foi uma confusão, foi um escândalo. E isso quando foi partilhado nas redes sociais, logo logo viralizou. E muita gente ficou indignada. Cada um veio com a sua opinião sobre a situação. Como esse jovem aqui, Stevich Campos, diz o seguinte. É triste, há um país rico, mas o povo vive na extrema miséria. Também temos outra opinião de Isabel Messias. Disse, depois perguntam o motivo das pragas que recebem. Como também a opinião desse jovem, Afonso Canga. O nosso país está mesmo mal, meu Deus. Como também tem outra opinião de Ana Lasletti. Diz o seguinte. Que, 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 que. É a fome, o presidente tem de ver isto. Esse tipo de comportamento deixa todo mundo muito triste. Porque já é sabido que aqui a situação no país está mesmo mal. Todo mundo tem noção disso. Mas chegar até esse externo, já passa de todos os limites da educação. Porque esse caminhão de arroz pertence a alguém. Esse é um produto de um empresário. Isso é um comportamento muito negativo. E promove algo que é ligeiramente errado. Eu vou deixar aí o vídeo completo, sem edição. Que é pra você assistir e presenciar o momento verídico que aconteceu. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Deixar o teu like, compartilhar o vídeo com os teus amigos. E deixar a tua opinião sobre o assunto e bateu. Grande Matamás. Essa hora de manhã, um acidente, levar o saco de arroz. Essa hora. Olha só, o saco de arroz. Eu não me meto nisso. Isso é pecado, isso. Assim. Levar o saco de arroz. Essa hora. O saco de arroz é assim. Olha o caminhão é esse. Esse é o problema que temos aqui no pichão. Essa é a situação. Olha só os outros a pularem daí. Olha, olha. Olha, tá a pular, olha. Tá a pular. Tá a pular. Pra ir tirar saco de arroz. Isso é triste. Olha, tá a vandalizar o caminhão. Olha, o caminhão tá a subir. Pra tirar saco de arroz. Olha. Olha o gato é pôr. Olha a confusão aqui. No pichão, essa hora de manhã. Cinco horas. Olha, olha. Olha o saco de arroz. Olha. Olha o saco de arroz. Olha o saco de arroz. Não, isso é triste. Olha o pão. Olha. Tá desanimando o pãozinho. Olha o pão. Olha o saco de arroz. Isso é triste. Isso é triste. Isso é triste. Olha. 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 Olha o caminhão. Os carros estão a parar aqui. Olha. Olha aqui. Olha o saco de arroz. Olha. Olha o saco de arroz. Saírem embora. Olha o caminhão. Desemprez. Vamos. 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 Isso é triste. Olha os carros aqui. Saíram do bairro. Olha. Tá. Pula com o saco de arroz. Correr é risco de vida. Outra passar. Olha. Subiu no outro carro. Levou saco de arroz. Olha. Olha. Olha o saco caiu aqui no chão. Eu não apanho. Não me meto nisso. Isso não é bom. O outro trabalha pelo seu sacrifício. Você vai roubar. Vamos. O país está malo. Mas não é assim. É triste isso. Triste. Não como nada. No suor do outro. Pela. Estou que fazer o meu esforço. Para poder sobreviver. E a rola também. Parou agora. Vai buscar saco de arroz. Olha. Está aí lá. Está aí lá. E buscar saco de arroz. Olha. Vai tirar o saco de arroz. Vai tirar o saco de arroz. O outro também.